Fala pessoal, vejam, dente, para fazer o sinal, você aponta para um dos seus dentes, dente. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho